Fala galera do meu querido Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, no dia de hoje vocês vão conhecer a transformação do nosso Passat B8. Sim, começou a transformação externa, porque até então a gente não tinha feito muita coisa na parte externa do Passatão. A gente mexeu, trocou volante, trocamos multimídia, né? Trocamos um monte de coisa no interior do carro, BCM, coisa que o olho não vê. A gente trocou, chegamos a trocar BCM, radar de ACC. Então tipo assim, a gente trocou tudo para fazer ele virar um Passat B8.5 por dentro, o cérebro e tudo mais. E agora chegou a hora de vocês conhecerem o carro do lado externo. Porque sim, a alteração que a gente fez alterou dianteira, traseira e até mesmo as laterais do carro. Então o que eu estou indo fazer agora galera? Agora eu estou chegando neste momento ali na WR Martelinho Express para poder mostrar para vocês e já buscar o nosso Passatão. Nossa galera, eu vou contar um segredo para vocês. Eu fui lá mais cedo, um pouco, para fazer uns negócios, um negócio do VC10 para acender a lanterna, que é até um negócio que vocês vão ver. A lanterna dele não vai acender completamente, porque eu tinha feito o VC10 para a lanterna não acender tudo, acender só em volta. E aí eu fui atrás para tentar fazer o VC10 para acender a lanterna inteira e não consegui. E aí fui lá no Ricardo, o Ricardo não estava, fui em outro lugar, o cara pegou o cabo, não tinha o que fazer. Eu tentei. Então por isso que eu fui lá e eu dei uma espiada. Eu me apavorei com o resultado galera, me apavorei com o resultado. O carro ficou muito top. E agora eu vou ver o carro finalizado mesmo, de fato que o carro ainda estava mexendo com polimento, umas coisas e tal. Mas cara, vamos lá ver agora. Então o que eu vou fazer agora galera? Agora eu vou pôr a GoPro na cabeça, certo? E nós já vamos entrar lá na oficina agora já. Agora. A WR inclusive, bem ali ó. Só tem carro top aí né galera? Já começa por aí. Vamos lá. Preparados para conhecer o Passat? Mais bonito desse Brasil será? Não, estou sendo muito orgulhoso né? Mas é que eu fico muito orgulhoso, mas eu achei muito bonito. Vamos lá ver o Passatão. Galera, dá uma olhada. Não vou fazer mistério nem nada. Dá uma olhada. Como é que ficou o nosso Passatão? E eu vou mostrar para vocês tudo que a gente mudou nesse carro aqui ó. Beleza? Prazer galera. Esse aqui é o Passat. B8 do Backstage. Dá uma olhada no 360 graus e eu vou contar para vocês tudo que a gente... Nossa galera, essa frente. Meu Deus do céu. Ficou muito top né galera? Nossa senhora. O que você achou? Ficou bom né? Ficou bonito demais. E você Luizinho, você gostou da mudança aqui ou não? Muito. Ficou legal né? Valeu a pena né? Bom, vamos lá galera. Vou contar para vocês aqui tudo que a gente fez no Passatão aqui ó. Primeiro, primeira coisa, claro, o para-choque. Vocês viram quando o para-choque chegou e tudo mais. Esse aqui é o para-choque do Passat R-Line europeu. Lá na Europa existe, é comum lá. Inclusive você vê bastante com o kit R-Line lá. E aqui para o Brasil não veio nenhum, nenhum para contar a história. Para o Brasil não veio nenhum Passat com esse para-choque para cá. Então a gente já colocou esse para-choque no carro. O que mais foi feito galera? Eles fizeram um polimento no farol de neblina e no farol também, para dar um aspecto mais de novo aí. Fez a instalação do sensor do Park Assist aqui na lateral. Certo? Então quanto à frente é isso aqui. O que é novo aqui? Para-choque é novo. Essa grade também é nova. Eu vou contar para vocês por que essa grade é nova galera. Porque ela tem esses frisos cromados. Esses frisos são cromados na vertical. Por isso que troca a grade também. A grade é nova. Pode ver que não tem nenhum picadinho de pedra na grade. A grade é novinha. O símbolo. Eu já tinha falado para vocês que o símbolo ia trocar depois. Que é difícil achar o símbolo do Passat com o símbolo novo. Que eu já vou aproveitar para atualizar para o símbolo novo. Esse símbolo aqui. Então já está a caminho. Depois da hora que chegar a gente já troca esse símbolo. Porque eu lembro que eu falei para vocês que ele tinha um detalhezinho aqui. Então o símbolo a gente vai trocar. Mas na frente é isso aqui. Já tem inclusive o badge R-Line aqui também. Beleza? Os acabamentos já são todos Black Piano. Isso aqui a gente não precisou pintar. Porque no para-choque R-Line já vem. Essas grades todas pintadas de Black Piano. Inclusive os cromados são novos também. Todos os cromados agora da frente do carro são novos. Beleza? Bom. O que a gente fez aqui na lateral? A gente já removeu aquele emblema R-Line que tinha aqui na lateral. Eu até pedi do próprio de vocês mesmo. Que eu tinha falado para vocês que isso aqui na verdade era um teste experimental. Então eu resolvi remover. Porque eu vi que tem Passat lá fora que não vem com emblema R-Line lateral. O que a gente fez? A gente pintou as rodas do carro na mesma cor do Passat R-Line europeu. Que por sua vez é a mesma cor da Tiguan R-Line. E com isso, galera, a gente colocou quatro pneus novos. Qual que a gente colocou? Aqueles mesmo. Continental Sport Contact 5 com o Conte Seal. Na medida original do Passat que é 2, 3, 5, 45, 4, 18. Então pintura nova. Na roda vocês lembram, né? Calota é nova. Até os tampas de parafuso são novos. Biquinho de pneu novo. Pintura nova e pneu novo. Tudo novo. Tá? Então ficou sensacional. Combinou bem. Nossa, o carro ficou brilhando, tá, galera? E aqui na traseira. Também a gente mudou na traseira. O que a gente fez aqui na traseira? Colocamos lanternas novas. E também fizemos essa pintura nova de Black Piano aqui na boca traseira. Tá? Que é igual o Passat R-Line europeu. O para-choque traseiro do Passat R-Line europeu é muito parecido com o normal. Só muda essa pintura na boca. Então aqui como tá muito perto você não vê. Mas quando você vai tomando uma distância, você já começa a enxergar melhor essa boca Black Piano. Beleza? Quanto às lanternas, galera. Essas lanternas, tanto o para-choque, o para-choque dianteiro, Germani Garage forneceu pra nós. E a lanterna traseira também a Germani Garage forneceu pra nós. Só tem um detalhe. Essa lanterna, ela é plug and play. Tá? Ligou, funcionou. Mas eu não sei se vocês lembram. Tá até comentando com vocês. Que eu tinha feito esse desco. Então ela não tá acendendo esses LEDs do meio por causa que eu tinha feito o BC10 pra lanterna antiga. Galera, eu corri atrás de alguém pra fazer um BC10 pra acender isso aqui e não achei. Mas de qualquer maneira, a lanterna já está funcionando. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí, ó. Seta aqui, corre. Então vocês estão vendo que os LEDs estão acendendo e são só os que estão em volta. E essa lanterna, ela tem LED até na lateral, que a outra também não tinha. Então o que muda? Ô, Renan, faz um favor pra mim. Liga o Passat pra mim. Só pra mim mostrar a lanterna apagorizada. Liga o Passatão. E aí, vocês vão ver a lanterna. Pisa no freio. Olha lá, mas quando você pisa no freio, ela tá acendendo, tá? Porque como vocês podem ver, ó. Tem quatro LEDs. Dois pro lado de cá e dois pro lado de cá. Esses dois são da meia luz. E esses dois é o do freio. Os do freio tá acendendo ok. Tá bom? Porque eu não tinha feito o BC10 pra apagar eles. Só tá faltando mesmo a meia luz. Liga o alerta aí. Vamos ver. Nossa Senhora. Essa luz depois do BCDS, ela acende de cortesia? Olha isso. Como assim? Ela já acende a lanterna toda. É, já acende. Já é pra acender, já. Engata a ré pra ver se a ré tá acendendo também. Senão alguma coisa nós vamos ter que falar com o Ricardo. Ah, a ré tá acendendo sim. Olha onde fica a ré dela, ó. A ré fica aqui, ó. Antigamente a ré ficava na tampa. Agora a ré fica nesse ladinho aí. Acende o neblina traseiro pra gente ver se tá funcionando em ordem. Acendeu? Olha o neblina traseiro. Isso aqui. Apaga o neblina traseiro. Acende. Olha que interessante. Ah, tira o pé do freio. Ah, olha que interessante. Acende o neblina. Quando a gente ligou o neblina, ele acendeu as luzes de posição. Que top. Mas na verdade o neblina é isso aqui. É que ele, obrigatoriamente, ele acende todas. Mas é assim que é pra ficar. A lanterna do Passatão. Nossa, legal, hein? Todas as luzes acesas, ó. Neblina traseira. Meia luz. Pisa no freio, vamos ver. Pisa no freio, Renan. Pisou? Ah, ele tá fazendo essa aqui. É pra acender essa aqui também. Então vai ter que fazer uns trens aí pra lanterna funcionar 100%. Hã? Não, não precisa não. Tira o pé do freio. Pisa no freio. Tira o pé do freio. Aí, tá vendo? Pisa no freio. É isso aqui mesmo. O Passat, o Facelift é isso mesmo. Tira o pé do freio. A minha luz é isso aqui. Quando você pisa no freio, ele apaga essa aqui e acende aquelas ali, ó. Show de bola. Pode tirar o alerta, pode tirar tudo. Pode pôr no P. Que show que ficou, hein, galera? Tá parecendo um carro 2021 agora, né? É um carro 2016, mas agora tá parecendo um carro 2021. Chique, hein? Bonito, né? Nossa, ficou sensacional. Ficou sensacional. Parece que é outro carro agora. Nossa, ficou muito bacana. Posso levar embora pra casa já? Pode. Então é isso. Foi tirado aqui o emblema na lateral, cor nova nas rodas, para-choque. Ficou incrível, né, cara? Não, nem puliu. Parece até que puliu o carro. Filho, uma outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Até mesmo o step, a gente fez pintura nova, pra ficar igualzinho. Só que ele tá montado na posição errada aqui, que a gente montou assim pra vocês verem. Segura aqui que nós vamos ter que mexer aqui pra voltar o step. É pra mostrar pro pessoal. É pra mostrar pro pessoal. Aí, galera. Pintura nova até no step. E esse pneu aqui é o original de fábrica dele, tá? Então esse aqui, na verdade... E eu já vou montar aqui o step no lugar correto, beleza? Pronto, já coloquei o step no lugar certo. Agora, vai colocar as peças aqui. E já vamos poder sair com o carro. Nossa, ficou muito bacana. Comentem aí o que vocês acharam, galera. Eu achei essa mudança muito legal. Deu uma modernizada no Passatão. Ficou muito chique, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou com vocês.